Já pensou que os insiders podem estar dizendo que Tobey Maguire não está em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e daqui a pouco quando chega no cinema ele aparece? Porque estão dizendo por aí que Doutor Estranho 2 vai ter muito mais surpresas que o Merence em Volta para Casa e até Vingadores Ultimato. Mas o que pode ser maior que Tobey Maguire e Andrew Garfield juntos no mesmo filme? Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou o Lucero Teixeira e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura já está prestes a estrear em maio e tem muitas surpresas vindo por aí, né? Porque o John Campion acabou de falar, o John Campion, para quem não se lembra, é o cara que vazou diretamente aquela foto em que aparece Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield juntos? Sim, exatamente isso, foi esse cara aí, o John Campion. Ele está dizendo que o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura vai ter mais surpresas do que Homem-Aranha Sem Volta para Casa, Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Mas será que é possível? Será que realmente é possível ter mais surpresas do que Tobey Maguire e Andrew Garfield juntos no mesmo filme? Realmente será? Fala sério, né gente? O que seria maior que Andrew Garfield e Tobey Maguire em um filme da Marvel? Mas antes da gente falar sobre isso, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like bacana, para saber tudo sobre o nosso Cabeça de Teia e MCU. O John Campion também está falando que a grande preocupação da Marvel agora é não vazar absolutamente nada sobre o filme, nenhuma surpresa, absolutamente nada, 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 nada mesmo, tá? E realmente não está vazando quase nada, só vazou algumas coisas sobre o Professor Xavier, alguns rumores, alguns rumores de Tobey Maguire, né? Mas o que pode ser maior do que esses filmes? X-Men, Wolverine, Motoker Fantasma, Deadpool, Professor Xavier, toda essa galera aí, desculpa, mas nada é maior do que Andrew Garfield e Tobey Maguire aparecendo juntos num filme. Então é muito difícil realmente de não ter o Tobey e esse filme ter mais surpresas do que Homem-Aranha sem volta para casa? Isso é impossível, tá? Desculpa aí, John Campion. E aí a gente anda numa questão que realmente é muito importante, o Tobey Maguire. Essa semana aí rolou alguns boatos de que o Tobey não estaria no filme, o que foi passada a informação aí por um insider que realmente é muito confiável. Eu já fiz vídeo falando sobre isso, eu vou deixar o card aqui também. E olha, sinceramente, eu acho muito difícil o Tobey não estar nesse filme, principalmente porque é um filme do Sam Raimi. Ah, mas é regra que o Tobey tem que estar em todo filme do Sam Raimi? Claro que não, não precisa estar em todo filme do Sam Raimi, é óbvio que não, né? Mas seria a primeira aparição do Sam Raimi realmente como diretor de um filme de super-heróis, depois da trilogia do Homem-Aranha. E depois do Spider-Man no Erron, onde o Tobey Maguire apareceu, não faz sentido algum ele não estar nesse filme. Sendo que é um filme de multiverso que vai ter vários personagens como X-Men e por aí vai, Quarteto Fantástico, Illuminati, tudo do multiverso não vai ter o Tobey, não faz sentido, tá? E aí entra uma coisa que eu acho que realmente é o que está acontecendo, né? O quê? O pessoal lá da Marvel vai no boca a boca e vai dizendo, ó, não vai ter Tobey, o Tobey não vai aparecer, e um vai passando para o outro e vai chegando nos Insiders, e os Insiders chegam e dão a notícia, é óbvio. Homem-Aranha do Tobey Maguire está fora de Doutor Estranho no multiverso da loucura. A gente anunciou isso aqui, mas isso pode ser realmente uma mentira de lá de dentro da Marvel. Assim como em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, o Andrew Garfield mentiu várias vezes dizendo que era Photoshop, que ele não estava no filme, mesmo tendo imagens, os caras mentiram, imagina sem ter imagem nenhuma. E quem disse que isso é problema meu? Sem ter prova nenhuma de que realmente eles estão nesse filme. Então eles podem mentir que o Tobey Maguire não está nesse filme, e aí o pessoal vai no cinema ali numa tranquilidade, achando que vai ter surpresas, mas não sabe nada do que vai ter lá, e chega na hora lá, aparece Tobey Maguire, e aparece também Andrew Garfield, e aparece também os X-Men, Professor Xavier, Magneto, e um monte de gente, e realmente esse filme vai ser uma surpresa gigantesca se realmente tiver isso. Agora, se não tiver Tobey Maguire e Andrew Garfield nesse filme, aí a coisa fica um pouquinho complicada, né? Porque X-Men, Motoqueiro Fantasma, Quarteto Fantástico, todo mundo junto ali, essas surpresas não são maiores do que Tobey Maguire e Andrew Garfield juntos no universo do MCU. Vamos ser sinceros aqui, não é, né? Mas agora se aparecer esses dois, o Tobey e o Andrew, aí a coisa muda de figura, aí realmente vira uma grande surpresa com todo mundo lá. Mas o que poderia ser maior do que isso, uma grande surpresa realmente... Que poderia ser realmente muito gigantesco, muito maior que Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, muito maior que Vingadores Ultimato, muito maior que Vingadores Guerra Infinita, que surpresas poderiam nos reservar. Olha, pensando aqui sinceramente, maior que isso, só a volta da Viúva Negra, do Homem de Ferro, né, do Robert Downey Jr., não o Homem de Ferro Superior, do Tom Cruise, e também a volta do Chris Evans como Capitão América. Eles podem retornar, e ninguém notou, ninguém tá sabendo de nada, a Marvel tá escondendo isso ao máximo. Ah, mas como esses personagens já morreram? Como é multiverso, tem variantes, tem variantes pra tudo quanto é lado, então podem ser variantes do Homem de Ferro, do Robert Downey Jr., da Viúva Negra, da Scarlett Johansson, e também do Capitão América, do Chris Evans. Mas isso, por enquanto, é só uma especulação, tá? É só um rumor, pensando assim, como poderia ser maior, que surpresas poderiam nos reservar. Eu só acho que maior do que eu já falei agora, né? Só isso. Não tem nada maior do que isso, sinceramente. Mas vamos aguardar, né, gente? Vamos esperar, porque esse filme aí vai ser sensacional, e estreia aqui no Brasil no dia 5 de maio. Mas então tá, pessoal, eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa, falando tudo sobre o nosso Cabeça de Teia, e as novidades do MCU. Até mais!